Arthur, também é muito forte, ganha, se manda pro time do Bragantino, já está no campo de ataque. Anerlan, Arthur, Alejandro, Arthur, combinadinho, interessante, né? Tá aí no lugar do zerrobrado. Uma fatiada bonita na bola ali, né? O Zão acredita até o finalzinho, vai levando na jogada individual, passando por todo mundo, o passe errado não chega no Vina. Vitor Bueno acelera, abre na direita. Disputa ali, o Vitinho ganhou, o Abner com ela, o passe no Matheus Fernandes pro Abner, cutuca no Matheus de novo, dividiu, Vitinho. A forma de jogar, independente dos jogadores, ou da característica dos jogadores que estão em campo, né? A gente vê, mesmo sendo... Vai lá, Edilene. A belinha do Vanderland com o Matheus, o Vanderland, põe, 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 põe. Le está esperando aí Jiménez, e intenta recordar Baldo, aparece Matheus, en la frontal, dejava passar para Michel. Michel que joga hacia la derecha con Herbias, la incorporación também de Antoñi. Carrinho na bola, cobertura perfeita do zagueiro do Palmeiras. Bem no giro, Matheus Fernandes. E a falta tá marcada no grande círculo. Chutão buscando Emerson, forte demais. Pimpão, ele e Luan. Pimpão ganhou, Matheus Fernandes, limpa bem a jogada. É, pum, de bola, camisa 8 do Botafogo. Tenta o passe, toma a falta. Leva a mão no rosto ali, como quem diz. Nossa! O detalhe é como o Chiesa pode se movimentar livremente para ganhar impulso e cabeceal. O zagueiro do Atlético não acompanha. E vem Botafogo de novo, atenção, chegando o fogão. E essa bola é para o Gabigol, hein? Essa bola é para o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Opa, falta do Gabigol. Ele puxou a camisa do Matheus. Mas enfim, esse lance do Ezequiel, seja dentro, seja fora, foi bem claro. Chegou ali o Matheus. Pela jogada agora do Matheus para o Lindoso. Fez o passe, tentou fazer o... Moisés. Você ligado no Premiere acompanhando a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Sobra de Moisés. Igor Rabelo. Valência. Lapide Brenner no centro da área. Valência. Ele pegava o Matheus. Virada de jogo longa aqui. Carle virou atacante. Carle virou centroavante. O Botafogo abandona o esquema. O Botafogo vem com todo mundo. Rodrigo Pimpão bateu colocado. Martins. Fácil. Fábio Santos. Tenta retomar o Botafogo no meio campo com o Matheus Fernandes. Categoria, hein? Bruno Silva. Facilitada para o Jefferson. O Botafogo ataca com o garoto Matheus Fernandes. Que xilingada. Que passe do Matheus. Para o Pimpão eu vejo o Roger Bola Cruz. O Atlético no banco. O Ederson já voltou para o gramado. Matheus Fernandes. Pablo fez a falta. O jogo está parado. É falta para o Botafogo. Falta em cima. Berton e agarra. E o Marcelo trombou com o adicional lá. O Márcio Brun Coruja. Vem o Atlético com o Guilherme. Desarmado pelo Matheus Fernandes. O desespero toma conta do jogo. O Pimpão. Aguanta na pelota. Pimpão. João Paulo. Metiam para Fernandes. Depois venia dominando Víctor Ruiz. Elevido o coração da área. Sacaba a pelota. Por venta le quedou a Rocha. Sale nacional. Recurre muito ao pelotazo, Marcelo. Agora não é boa coisa isto. É que não encontra os caminhos hace rato, Marcelo. Então você tem que buscar... Liderança do campeonato com 15 pontos. Confirmando a vitória. Não tem muito jogo pela frente. Um adversário duríssimo. Tem que secar depois Corinthians e Grêmio. Vem o Botafogo. Desde saída, inclusive, do Willian Arão, que fez agora o gol do Flamengo. Do Botafogo para o rubro negro. Talvez seja por isso. O Anderson vai ser informado, então, o gol do Flamengo. Um, dois a um lá. E aqui, dois. Zotti. E aí, a gente chega àquela situação. Vamos ver. Lá vem o Botafogo mais uma vez. Rodrigo Lindoso faz o levantamento na esquerda. Também Fabrício Oia. Ajeitou no meio com o Orian. Dominou, ajeitou, tocou no meio. Desvio feito. Sobra do Matheus Fernandes. Escorregou. Blitz do Fabrício. E aí, o tiro foi feito. Chega o Carlo. Marcinho. Gustavo Buchecha. Bola para o Yuri. Dominou o Yuri. Avançou, tocou para o gol. Balançou.